Fala, Nação Tricô! Portal 1918 na área, falando de Fortaleza 1, Inter 0, Leão ganhou do líder! Dentro do Castelão, e antes de começar o nosso pôr o jogo, eu peço que vocês vão lá no nosso Instagram, sigam a gente, passem o feedback, comentem as nossas publicações, caso tenham alguma ideia, passe pra gente, que se for uma ideia legal, a gente vai fazer sim! Vá no nosso canal do Youtube, se inscreve, deixe o sininho ativado, pra quando sair alguma informação nossa pelo Youtube, você está acompanhando os nossos ao vivos, podcast, o que vocês quiserem ouvir ou assistir. Mas, sem muitas delongas, vamos começar a falar do pós-jogo em si, né? Rapaz, um pós-jogo bom, né? Vamos colocar um pós-jogo bom, porque foi a vitória do Leão. O primeiro tempo meio xoxo, o primeiro tempo sonolento, o primeiro tempo com dificuldade por dois times. A verdade foi essa. O Inter tentou pressionar, o Fortaleza soube responder, o Fortaleza tentou pressionar, tentou avançar as duas linhas, o Inter soube responder também, então ficou um jogo muito estilo de jogo xadrez, onde quem errasse poderia perder a grande oportunidade. É tanto que no primeiro tempo, a gente teve pouquíssimas faltas, e teve duas finalizações praticamente boas de gols. Uma do Fernandes do Inter, né? Porque ele corta pra esquerda e bate cruzada, a bola bate na rede. E aquela boa cabeçada do Marlon, né? Que foi por cima do gol. O Júnior deu um corte no meio, cruza. O Marlon subiu bem, mas cabeçou por cima. Ali foram as duas boas chances no primeiro tempo. No primeiro tempo, sem muita emoção, o Fortaleza infelizmente caiu um pouco naquele sistema do Inter, que o Inter gosta de jogar pelo meio. O Inter tem um meio campo muito forte, com o Endenilson, o Patricio. Hoje só entrou no segundo tempo o Bosquilha e o D'Alessandro, mas esse meu campo do Inter conduz muito o time do Inter Nacional. Então o Fortaleza caiu um pouco nisso, o jogo ficou muito afundado no meio. E volta-se um tempo, o Fortaleza tenta abrir o jogo pelas pontas, né? O jogo tava igual. O Inter, quando tava melhor, tentando espetar o Fortaleza, com o D'Alessandro rodando ali pelo meio, fazendo o jogo, gerar em cima dele. O Fortaleza, numa cobrança de lateral, numa ajeitada pra trás, né? O Felipe pegou um sem pulo, um chutaço, uma pancada ali por volta dos 20, 22 minutos, 25 minutos no máximo. Eu sinceramente não recordo agora no momento do gol. Uma pancada bonita, gol do Fortaleza 1x0. E aí o Rogério começa a estudar o Inter. O Inter tentando pressionar e o Rogério estudando. O Rogério faz duas mudanças, principalmente a entrada do Ronald pra mudar o esquema. Ele coloca o Ronald pra fechar com três volantes ali, o Marro não subir mais e fechar o espaço do Inter. Porque o Rogério sabe que o Inter é aquele time que vai ter a criação através dos seus meios. E após o Rogério ter fechado a porta ali pro Inter, o Inter não teve chances. Não teve oportunidades, o Rogério sabe fechar bem. Aliás, o Fortaleza teve um gol anulado, que tem que falar muito bem anulado. Tava impedido, né? O segundo gol do Fortaleza. Mas dentro da partida, o Flamengo soube se comportar bem. Não lembrando que é um jogo contra o líder do campeonato. Um time que tá muito bem na Libertadores. Então a gente tem que valorizar demais essa vitória do Fortaleza hoje contra o Internacional. Uma vitória por um pós. São três pontos muito importantes. E aí que dá aquele mais alívio. No mínimo, o Fortaleza, no termo da rodada, fica numa zona de sul-americano, numa zona tranquila. E aí, meus amigos, a gente agora é trabalhar a semana e pensar no jogo contra o Santos. Ah, antes de terminar para o jogo, lembrar. Aquele lance de pênalti. Pênalti. Que o juiz for olhar de vá. Sem condições, viu? Brincadeira. Ele queria arrumar alguma coisa ali. Porque se fosse ao contrário daquele lance, ele não tinha nem o olhar. Mas enfim, vamos seguir o jogo. O importante foi a vitória do Fortaleza. 1x0, 10 pontos. Ficando bem no campeonato. E vencendo o Internacional, que até o momento é o líder da competição. Então, valeu, nação Tricolor. Um abraço. Fui.